Olá, hoje eu vim compartilhar com você esse sabão maravilhoso feito na garrafa pet olha que sabão mais lindo e ele fica super branquinho e dá até para ralar e fazer um sabão em pó maravilhoso esse sabão aqui eu já vou fazer o teste nessa panela que está super suja e vocês vão ver que incrível que é esse sabão e o poder de limpeza que ele tem gente é maravilhoso esse sabão ele é ótimo também para lavagem de roupas ele fica super lindo sabe e ele desengordura suas roupas desinfeta retira as manchas é maravilhoso olha que incrível o brilho que deu na panela maravilhoso se você já estiver gostando desse vídeo compartilha com seus amigos assim você está contribuindo para a divulgação do meu trabalho olha a quantidade de espuma que ele faz gente é maravilhoso e aqui vamos usar somente um litro de óleo de fritura uma garrafa pet 200 ml de soda líquida uma colher de sopa de sal 50 ml de vinagre de álcool e 50 ml de essência caseira ou 5 ml de essência comprada olha com um funil acrescente primeiro sal logo após o óleo de fritura o vinagre de álcool os 50 ml de essência caseira que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você ver essa receita após colocar tudo na garrafa pet tampe bem tampado use uma luva e comece a agitar essa garrafa agita bem me siga também gente nas minhas redes sociais que sempre tem dicas maravilhosas lá no facebook e no instagram arroba marilsa silva oficial e no youtube canal marilsa silva quando estiver assim o líquido dentro da garrafa pet sem nenhuma separação você já pode deixar ele descansar entre 12 a 24 horas o seu sabão vai estar durão olha só como que ficou o meu após 24 horas gente ele já até solta da garrafa pet fica maravilhoso que deus abençoe a sua vida muito sucesso aí na sua receita um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau